Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, pessoal! Pessoal, muito obrigado pela... o canal só está crescendo, 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 graças ao like de vocês, graças a vocês é clicar em inscrever-se no canal, isso que louco, muito obrigado, fica meu muito obrigado aí! Pessoal, manda esse vídeo para o seu amigo, para a sua avó, para a sua tia, para a sua mãe, para todo mundo, para cada vez crescer mais e cada vez incentivar a gente a crescer mais, a produzir mais conteúdo para vocês. Pessoal, vamos fazer aquele lombo hoje, aquele lombo de festa, aquele lombo delicioso, aquele lombo maravilhoso! Aqui está o lombo que eu comprei, vou pôr cebolinha, mas é aquela cebola pequenininha, viu? Vou pôr aquela cebola inteirinha, aquela cebola pequenininha no meio, isso aqui é a hora que eu for pôr passar, essa cebola fica doce, vai ficar até mais gostoso, tudo, perde esse amargo, perde tudo, vamos usar azeite e oliva, vamos usar lime and pepper, vocês sabem que isso aqui não pode faltar na minha culinária, né? Temos sal, temos batatinha, eu uso aquela batatinha pequena, para vocês verem, amo essa batatinha, fica ó, divino, limão e um temperinho extra aqui. E vamos começar esse vídeo aqui agora, o que nós vamos fazer? Eu vou começar furando esse lombo, porque eu vou ter que temperar esse lombo aqui, vou ter que deixar ele descansando na geladeira por 30 minutos, para quê? Para que pegue tempero, para que pegue sabor, porque só foi pequeno por fora, gostoso e por dentro, nada, né? Então bora começar esse vídeo agora, que eu estou com fome, para a comida sair gostosa, o que é que tem que fazer, Sônia? Tomar uma modelo. Isso, garoto, vamos abastecer, né? Vamos comer, tomar aquela, hoje pode, pessoal, hoje é domingo, hoje é dia de tomar aquela modelo gelada, presta atenção para você ver, nem colarinha ela não faz, então geladinha já está. Estamos servindo, pessoal? Pessoal, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos furar essa carne bem furadinha aqui, o lombo é uma carne muito macia, vocês sabem disso, né? Então vamos fazer furinho de fora a fora, fora a fora. Para que eu faço esse furo, pessoal? Para o tempero entrar, porque só fica aquela carne xoxa por dentro, nós não queremos, queremos uma carne bem temperada por dentro. E depois nós temos a brasquinha, não esqueça, 30 minutos na geladeira com isso aqui coberto, certo? Pessoal, vamos agregar agora, vamos pôr sal, vamos assamear aquele salzinho em cima, para isso aqui ficar acessado, é divino! Isso você põe de um lado, vira, põe do outro lado, para ficar pegando o tempero bem, bem pegadinho mesmo, porque 30 minutos é muito pouco para ele ficar na geladeira, mas para hoje vai ser o suficiente, certo? Só um pouquinho de fio de azeite generoso, viu? Para poder pôr o restante do tempero, para que esse tempero fique grudado na carne, porque senão ele vai escapulindo na hora de ficar ali dentro, vai escapulindo, não, o que você está querendo? Isso aqui que fica grudado na carne, que una com a carne, o tempero todinho. Agora vai vir pimenta, pimenta do reino, vai vir alho, vai vir limão, vai vir muita coisa aqui para esse tempero ficar, ó, dos deuses! Vamos agregar alho. Meu alho já é aqui pronto, pessoal, já comprei ele, já prontinho. Aí como se digitar, já vamos agregar uma quantidade boa, para que isso aqui possa ficar com bastante sabor mesmo, muito! porque a carne tem que ter sabor, a carne tem que ter maciez. Isso aqui com arroz branquinho, nossa, meu divino, isso aqui ficou maravilhoso! Terminado de agregar esse alho aqui agora, e vamos partir com o restante dos ingredientes, viu? Pimenta do reino, aí fica a seu critério. Eu gosto mais pimentadinho, né? Aí vai ficar o critério de vocês, viu? Porque eu amo pimenta do reino e amo pimenta bode, vocês sabem disso. E agora vamos pôr um pouco de pimenta bode, depois nós vamos partir para o limão, e assim vai indo em sequência. Pessoal, vamos colocar aquele lime and pepper, que não pode faltar, que isso aqui dá aquele gostinho também especial, só que não exagera muito, não, porque... porque senão muda o sabor da carne de porco, uma carne muito frágil, igual o de frango, mais ou menos. Eu penso, né? No meu conceito, como eu falei para vocês, eu não sou profissional, eu faço para o meu próprio consumo, para mim e para a minha esposa. Então vocês colocam uma quantidade generosa lá no pé para ficar, ó, divino, ficar gostoso, dar aquele gostinho extra, aquele gostinho todo especial, tá bom? Pessoal, e agora vamos colocar, eu vou corrigir, eu falei pimenta bode, não, é pimenta com marinho. Eu vou colocar em torno de 3, 4 ou 5 pimentinhas, vou amassar elas aqui, bem amassadinhas, vou agregar com essa carne aqui, e depois vamos partir para a parte de deixar descansar por 30 minutos, viu? É muito importante para essa carne ficar por dentro, ficar bem temperada, porque senão eu não fico sem tempero. E não é não querer uma carne sem tempero por dentro, né? Aquela carne ruim, aquela carne sem sabor, não, isso aqui tem que ficar divino, isso aqui tem que ficar maravilhoso. Se eu estou fazendo no final, eu falo para vocês sempre, ficou boa, ficou, se ficou ruim, ficou ruim, certo? Então assiste até o final, não passe para frente, não, deixe seu like, tá bom? compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, certo? Agora vem a parte do limão, galera. Vamos colocar esse limão, para poder, hum, isso aqui, ó, pouca semente, gostei. Gosto de limão que tem pouca semente. Pensei, colocando esse limão aqui agora, vamos tampar essa carne, e vamos deixar essa carne, é, dar uma descansada, certo? Igual eu falei para vocês. Para aproveitar, pessoal, vou usar o próprio saquinho que vê a carne, está até o preço, está aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou usar o próprio saquinho, para poder, como se diz, deixar esse aqui bem tampado, e levar para a geladeira, pelo 30 minutos. Para vocês vai ser, papo, um segundo, para mim vai ser os 30 minutos dentro da geladeira. Volto já! Tomatinho cereja, pessoal. Aqui, ó. Vocês vão colocando tomatinho cereja. Se vocês não tiveram tomatinho cereja, pode ser o tomate normal, pequenos em pedaço maior, pelo sumir no fundo aqui. Mas eu gosto de tomatinho cereja, né? Vamos colocando tomatinho cereja, e vamos forrar esse fundo aqui. Estamos dando água na boca, já. Esse aqui vai ficar bem gostoso, vai ficar maravilhoso. Pessoal, coloca toda a batata, você vem e pega toda a cebola, coloca, você pega uns tomate, mais, põe tomate, põe tomate, põe tomatinho cereja, é isso, agora você tem que pôr sal. Tempera, mexe bem com a colher agora, pessoal, porque para isso aqui pegar o azeite, o tempero que foi posto na carne, isso aqui vai pegar. Olha só como isso vai ficando. Prato colorido, igual eu falo para vocês, prato colorido, sempre é chamativo, fica delicioso, faça em casa, pessoal. Galera, dá uma chegadinha que vocês viram aqui. O que você faz? Você coloca um verdinho, mais um verdinho dos lados, assim, isso vai ficar dos deuses. Isso, o que você está achando, Sueli? Está com a cara boa, né? Com a cara boa? Isso. Pronto, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos pegar essa carne, vamos colocar aqui. Próxima etapa, vamos cobrir isso aqui com papel alumínio, para quê? Para essa carne ficar bem cozida por dentro. Aí vamos deixar por 30 minutos na airfryer. Com 30 minutos nós vamos abrir, vamos ver como que está isso aqui. Se estiver bem cozida, depois nós vamos abrir, para ela tostar por cima, e saborear. Então, papel alumínio, você mede mais ou menos o tamanho? Vamos tirar esse papel alumínio agora, e abraçar. Isso, vamos fechar bem fechadinho, para isso aqui, que cozimento maravilhoso. E levar o forno agora, viu? Pessoal, o forno está sendo pré-aquecido já. Já pré-aqueci o forno, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa forno, vou colocar dentro do forno. Igual eu falei para vocês, 30 minutinhos, vamos abrir, vamos ver como que isso aqui está. Volto já. Pessoal, está prontinho. Quero que vocês dêem uma olhadinha aqui, se está gostoso, eu não sei, mas que está dos meus, está. vamos experimentar isso agora, juntos. Galera, isso aqui ficou pronto. Dá só. Não, dá uma olhadinha aqui. Chega aqui, senhoria, chega. Pode chegar aqui, dá uma olhadinha. Vamos colocar aquele pedacinho, prontinho, prontinho. Vou pegar aquela batata. Dá uma olhada. Ou, isso aqui, vou explicar para vocês. Olha aqui. Isso aqui ficou dos meus, você pega aquele tomatinho, aqui, tomatinho, olha, dá uma olhadinha. Pega o tomatinho, vai colocando aqui, sim, um tomatinho, um trenzinho ali, outro aqui. Nossa, papai. Vou experimentar isso aqui. Vou fazer esse sacrifício para vocês, tá? Terminar esse experimento aqui, vou mostrar para vocês. Vou falar para vocês, ficou bom ou não ficou. Liga, vem cá. Dá uma olhadinha ali. Mostra, pessoal, olha esse, esse aqui é apelitivo. Olha, olha bem, você vê que coisa mais linda ficou. delicioso. Vou experimentar por vocês agora, tá? Vamos lá. Olha ali, hum, hum, nossa, batatinho. Olha o batatinho. De manchão. Só que batatinho, você toma cuidado, isso aqui queima a boca, hum. Linda. aqui pra você ver. Olha. Hum, tomatinho. Ó. Hum, hum. Pessoal, muito obrigado por comprar, por comprar o vídeo até agora. Ficou maravilhoso. Não esqueça, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda o seu amigo, tá bom? Então, só, faça em casa, ficou delicioso. Fica com Deus e até a próxima. Má. Má. Má.